Fala galera, beleza? Paulo na área, bora gravar mais um vídeo de MS-2, dessa vez né, aqui continuando no mapa noroeste fictício na linha 90-20 né, saindo aqui do ponto final e indo pro terminal Pirituba, bora lá? Já tá aí na manha hoje mesmo Eu acho que eu já fiz essa linha, foi em 90-20, enfim É uma hora já de sair E de microondas a gente vai com o carro trans, né? E o Waze já tá ali? Boa hora! Hoje a gente volta pra cá? Hoje a gente volta pra cá Aqui que a gente já começou a rar no caminho, viu? E ramos feio Tá aqui em 90-20, vai! Ah, ela sobe! Ela sobe! E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Eita, velho! Estou pegando esse recorte aí. Alô. Eita, velho! Eita, velho! Sobe de terceira, caraca! Eita, velho! Eita, velho! Eita, velho! Eita, velho! Eita, velho! Fala-la! Olá Olá Boa! Boa! Isso é legal! Que frio! Vamos lá! Não, piloto de fuga. É eu mesmo. Liga o Macnese a fazer a curva. Vamos lá! Bora! A Mary já ficou com Deus aqui, né? E aí E aí E aí E aí E aí Bora A 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